Bom, eu executei as buscas em largura e em profundidade no mesmo grafo, não foi à toa, e com início no mesmo vértice também, para a gente poder dar uma olhada na diferença delas. Então, essa aqui é a árvore gerada pela busca em largura, então ela é chamada de árvore de busca em largura, e aqui é a árvore da busca em profundidade, ambas enraizadas lá no vértice 7, que foi onde a gente começou a busca. A primeira coisa que a gente pode perceber, então, é que ambas produzem uma árvore, com essa árvore a gente vai ter um caminho de 7 para todos os outros vértices. Bom, todos os vértices que estão aqui têm caminho entre si, mas em particular do 7 para todos os outros vértices. Mas uma coisa que a gente ganha com a busca em largura é que o caminho que a gente constrói ali do 7 para o 7, os outros vértices, é um caminho mínimo do 7 para os outros vértices. Então, por exemplo, aqui a gente tem todos os vértices que estão à distância 1 de 7, depois a gente tem aqui todos os vértices que estão à distância 2 do 7, e assim por diante. Então, a busca em largura, ela constrói essa árvore em níveis, né? E aí cada nível mantém os vértices que estão àquela distância do 7. Então, busca em largura, além da gente conseguir caminhos e testar a conexidade do grafo, a gente consegue com ela caminhos mínimos. Caminhos mínimos aí com relação à quantidade de arestas, né? Então, e claramente não é verdade que o caminho do 7 para outros vértices aqui na árvore da busca em profundidade vai ser mínimo, né? Então, por exemplo, aqui o caminho do 7 para o 2, não, o caminho do 7 para o 11, né? Tem três arestas e, bom, tem uma aresta direta do 7 para o 11, né? Que a gente desconsidera na busca em profundidade. Agora, a busca em profundidade, ela fornece outras coisas para a gente também. Então, por exemplo, essa aresta aqui, a aresta 3, 5, se a gente remover a aresta do grafo, a gente vai desconectar essa componente aqui, né? A gente vai criar uma componente nova. Então, o nosso grafo atualmente tem duas componentes, se eu remover ela, ela vai ficar com três. Uma aresta que, quando eu removo, aumenta o número de componentes, ela é chamada de aresta de corte. A busca em profundidade, ela ajuda a gente a encontrar esse tipo de aresta. Uma outra coisa que as duas fornecem para a gente é detecção de ciclos, né? Então, fica como um exercício para vocês imaginar. A gente precisa mudar pouquíssimo dos algoritmos que a gente viu para detectar ciclos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um ciclo, 4, 7, 11, 9. Isso aqui é um ciclo no grafo. Eu gostaria de poder detectar, então, se seria uma aresta que não está na árvore, né? Porque a árvore não tem ciclos. A gente gostaria de ser capaz de verificar se o nosso grafo tem ciclos. Uma outra coisa que ambas ajudam a gente a encontrar são componentes conexas, né? Então, as duas, quando a gente aplica a partir de qualquer vértice dessa componente, vai visitar exatamente os vértices dessa componente. Então, com elas a gente consegue saber, ó, o nosso grafo é conexo ou não, certo? Mas a gente também consegue detectar cada uma das componentes, né? Então, por exemplo, aqui eu já detectei todos os vértices dessa primeira componente. Para detectar os vértices da outra componente, né? Mesmo que a gente não conheça o grafo, eu sei que basta eu aplicar a busca com início em um vértice que está nessa outra componente, né? Então, eu posso simplesmente olhar para todos os vértices do meu grafo. Tem algum não visitado ainda? Então, começa uma nova busca a partir dele, que nesse caso você vai visitar todos os vértices que estão naquela componente dele. Outra coisa que a busca e largura fornece para a gente é verificação, verificar, né, se um grafo é bipartido. O que é um grafo bipartido? É um grafo onde a gente consegue dividir o conjunto de vértices em dois, tá? Então, a gente vai ter alguns vértices aqui, alguns outros lá. Não tem arestas entre esses vértices, não tem arestas entre esses vértices. Qualquer aresta do grafo vai ter que estar entre os conjuntos, tá? Então, esse é um grafo que é bipartido. Com a busca e largura, a gente consegue verificar se um grafo é bipartido ou não. Com a busca em profundidade, a gente consegue também criar labirintos. Então, a busca em profundidade, ela fornece uma forma de busca agressiva, né? A gente sai seguindo por caminhos enquanto for possível. E, bom, de tudo isso aqui, eu escolhi mostrar como ficaria, por exemplo, o código para... O que a gente precisaria mudar, né, no algoritmo de busca e largura para calcular distâncias. Então, a gente basicamente precisa acrescentar essas duas linhas aqui. Então, agora, os meus vértices vão ter um campo distância, né? Que, idealmente, esse campo vai guardar qual é a distância de S até qualquer vértice, né? Então, a distância do S para ele mesmo é zero, a gente já inicia isso ali. E a distância de qualquer outro vértice vai ser exatamente uma unidade a mais da distância até o seu predecessor, né? Então, a minha busca calculou um caminho até o seu predecessor. Se essa já é a distância mínima, a distância até o próximo vértice é uma unidade a mais. É claro que a gente precisa realmente provar que fazer só isso daqui realmente calcula a distância de S para os outros vértices. Mas é algo que eu não vou fazer nesse vídeo, mas tem lá uma prova para realmente garantir que essa distância vai ser calculada, tá? Não é porque eu chamei o campo aqui de distância que a gente vai acreditar que ele realmente está calculando a distância, mas ele está, tá bom? E aqui também um algoritmo para calcular componentes conexas de um grafo, né? Então, inicialmente, nenhum vértice está visitado, ninguém tem predecessor. Vou ter uma variável ali para me ajudar a calcular a quantidade de componentes que eu tenho. E eu também vou ter um campo componente, tá? Em cada vértice vai ter a ideia que cada vértice nesse campo componente armazene um vértice que está ali como representante da componente, tá? Então, vamos considerar sempre que o vértice onde eu iniciei a busca naquela componente é o vértice representante, tá? Então, para todo o vértice do grafo, se ele ainda não estiver visitado, eu vou visitar esse vértice e ele vai passar a ser o representante da componente. E acabei de encontrar uma componente nova, né? Então, eu incremento ali e aplico a busca a partir desse vértice. A gente já sabe que pode ser aqui que eu coloquei busca, né? Pode ser ela em largura, em profundidade. Mas a gente já sabe que essa busca a partir de S vai encontrar todos os vértices que estão na mesma componente do S. Então, esse laço externo aqui, ele já está mais para garantir qualquer vértice que ainda não foi visitado, aplica uma busca a partir dele. E aí, a gente tem garantia que vai visitar todos os vértices do grafo, mas eu vou visitar de uma forma controlada, né? Uma componente conexa por vez. E aí, a gente vai precisar só alterar um pouquinho os algoritmos de busca para toda vez que eu encontrar um vértice novo, toda vez que eu marcar lá que um vértice é visitado lá dentro da busca, eu também vou indicar que ele está na mesma componente que o predecessor dele, tá? Então, a gente, nos algoritmos de busca, precisa acrescentar uma linha a mais logo depois que a gente marca um vértice como visitado, que é uma linha indicando que a componente do vértice é a mesma componente do predecessor dele, né? Então, se o predecessor dele é U, ele vai estar na mesma componente do predecessor, tá bom?